Gerar trabalho, emprego e renda, interligando o social ao econômico e transformando a realidade da sociedade. Esse é o objetivo do cooperativismo. Mais de 1 bilhão de cooperados em 107 países comemoraram o Dia Internacional do Setor. A ideia é realizar ações para mostrar a força do cooperativismo. No Brasil, mais de 13 milhões de pessoas atuam em quase 7 mil cooperativas em 13 ramos de economia, como saúde, educação, crédito e habitação. Na Assembleia Legislativa, uma sessão especial de autoria do deputado pela Rede Sustentabilidade Luiz Castro celebrou a passagem do dia 7 de julho e também homenageou os 47 anos de atuação da OACB no Amazonas. Na Assembleia Legislativa, uma sessão especial de autoria do deputado pela Rede Sustentabilidade Luiz Castro celebrou a passagem do dia 7 de julho e também homenageou os 47 anos de atuação da OACB no Amazonas. De acordo com o presidente do sistema OACB Amazonas, no estado, 20 mil famílias atuam em 140 cooperativas, atingindo aproximadamente 100 mil pessoas. Para José Merchede Chaar, o desafio é levar a cultura cooperativista para a população. No sul do Brasil e sudeste, onde o cooperativismo chegou primeiro, chegou junto com os imigrantes. Eles já trouxeram consigo essa cultura do cooperativismo há mais de 100 anos. Aqui, nós estamos ainda tentando levar essas informações, conscientizar da filosofia cooperativista. Ainda, segundo o presidente, é preciso que o tema seja inserido no currículo acadêmico, para que a cultura cooperativista seja fortalecida. Inserindo disciplinas como contabilidade cooperativista nas faculdades, direito cooperativista nos cursos de direito, porque nós estamos todos regulados por leis. O cooperativismo no ramo de saúde. Então, levando essas informações para o academicismo, para as faculdades, nós estaremos gerando uma população que vem com conteúdo, já sabendo de como funciona o cooperativismo, e isso facilitaria muito o nosso trabalho. A sessão homenageou diversas pessoas que contribuem para o cooperativismo. De acordo com o presidente do Conselho Regional de Odontologia, a cooperativa no setor é a maior no mundo, com 275 cooperados atuando em Manaus. O cooperativismo é a melhor forma de a gente desenvolver um grupo de pessoas no mesmo intuito, na mesma profissão, a fim de ter um melhor ganho, um desenvolvimento econômico, social bem mais harmônico, e atingindo assim a meta de atendimento e de satisfação profissional dos profissionais. O maior desafio sempre é buscar o melhor serviço, com um valor mais justo para o profissional, mais acessível para o beneficiário, no caso para o paciente, e tentar uma forma mais justa de competir no mercado de trabalho. No Amazonas, as maiores cooperativas são nos ramos de saúde, agropecuária, transporte e crédito.